Há uma demanda muito intensa por profissionais com formação analítica, seja data science ou analíticos efetivamente, enfim. Essa demanda tem crescido substancialmente nos últimos anos, principalmente por causa dos últimos três anos, principalmente porque a questão de analytics tomou um vulto extraordinário nas empresas como um grande diferenciador da relação com o consumidor. Hoje, se estima que nós temos mais ou menos umas 250 mil posições em aberto no Brasil para essa área. E, no entanto, a formação, o ritmo de formação não tem acompanhado essa demanda. O que a gente sabe também, existe um outro dado, que o Brasil ocupa hoje a 80ª posição no ranking mundial com relação ao desenvolvimento desses talentos. Ou seja, a gente está ainda muito atrás daquilo que a gente vê em outros países que têm uma intensidade muito mais forte. E o SAS, em particular, a gente entende que a gente tem um papel muito importante nessa formação e isso desde a nossa matriz em Cary e até o Brasil aqui, existe toda uma linha de investimento junto às universidades para aprimorar o ensino da analítica dentro das universidades, sejam em cursos normais ou sejam cursos de especialização ou até mesmo pós-graduação. E, no Brasil em particular, a gente desenvolveu parcerias com várias universidades. A gente hoje cede o produto sem nenhum custo para a universidade. A universidade tem acesso a um produto na cloud. Com isso, eles podem fazer a formação e a adaptação das pessoas a um outro modelo, que não só o modelo de open source, mas o modelo comercial. E isso é importantíssimo, porque também dentro dessa linha da necessidade dos talentos, o SAS vai cumprir um papel muito importante, porque o próprio Garter diz que, provavelmente em dois, três anos, o que vai acontecer é que as empresas vão cada vez mais investir nos players comerciais ao invés de usar o open source. E é uma razão efetivamente clara para isso que dá conta do que a gente chama de governança. E esse é um quesito que, na formação do talento, passa a ser fundamental. Não basta ser simplesmente um desenvolvedor, um manipulador de dados, enfim, você tem que ter uma noção de governança a esse processo, porque, afinal de contas, isso é o que impacta o negócio. O que está acontecendo é que toda a dinâmica, hoje, de entendimento das correlações que os dados podem proporcionar, todo esse processo de desenvolvimento de novos modelos, desenvolvimento de encontrar novas correlações, eles estão passando por uma demanda diferenciada agora, que é o próximo passo, porque nós temos a possibilidade de desenvolver modelos e encontrar correlações pelas tecnologias que existem disponíveis hoje, é muito fácil. A questão é como você interpreta. E é exatamente esse o papel que vai, digamos assim, ser o mais essencial no futuro do desenvolvimento da tecnologia analítica. Não somente tecnologias que permitam fazer essas análises, mas, mais do que isso, pessoas aí, sim pessoas que sejam capazes de interpretar. O grande atributo do futuro vai ser a capacidade de interpretação. E essa capacidade de interpretação, ela vai flertar com diferentes ciências, né? Não somente as ciências da tecnologia, ciências exatas, mas também com ciências humanas, né? Porque para você entender o comportamento de um consumidor, em termos de contexto, relevância, e uma palavra que eu julgo que é muito importante, a questão da legitimidade, você vai ter que saber interpretar esses modelos, interpretar os dados que os modelos vão disponibilizar, né? Então, esse é um papel muito importante das pessoas começarem a ampliar o seu conhecimento de outras áreas para balizar melhor a sua interpretação.